Música Tinangnet, Timor-Leste, se ralo eleição parlamentar, Rodi Hilli, deputado Cira, no forma governo, legislatura da CIA, ronuné, comissão nacional e eleições, secretariado técnico, administração eleitoral, no Ministério do Negócio Estrangeiro, e a semana em rarul ralo supervisão no recenseamento da diáspora. Secretaria CNE, Odete, Maria Belo, até tem, CNE, raneçam órgão de supervisão para atos eleitorais, ralo na fatem sensibilização educação cívica, ba eleitor Cira, iha Timor-Leste, no moste diáspora. Preparação CNE, niniam, ba iha ne, ba iha atua sur eleição parlamentar, raneçam órgão de supervisão, na fatem, ralo supervisão ba iha actos eleitorais, sobretudo, iha território toma recenseamento, e no moste, ralo supervisão ba iha recrutamento, brigadas no oficial CRNB-Maca, sai ralo, e CNE, rasec mos, ralo la recrutamento ba, processo de recrutamento ba iha, oficial supervisão eleitoral ba iha, e no moste, sai ralo educação cívica, ori sensibiliza, lei, eleição parlamentar, ou regras, ou campanha eleitoral ser ba iha, a eleitor Cira e a território toma. Ba iha? Iha Timor-Bara, Timor-Bara, a me se realiza, la semana de ne, semana noi, a me se realiza de ne, e depois, se imos, a muito co-equipa, a stay home ne, a tu, bachalo recensemento ia dias pra, ia na, ia, ia nação, o Cira, né, são Portugal, Inglaterra, Irlandia, Austrália, no most, ba iha, a Correa do Sul. Nebe, preparação ncira rotu, a me, come salão, desde que iha, 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 antes, seu excelente presidente da república, decreta desta eleição. Presidente da república, José Ramizorta, decreta a hora, data da eleição, e a loron Sanlo Resintolo, segunda-feira, foi na Laisne, enquanto eleição parlamentar, Semono e a loron Ronolo Resinida, fula no maio, Tinangné. Madalena da Cruz, Abraão Amaral, de Emen. Amaral. Emen. Obrigado.